Olá pessoal, meu nome é Ariel Salvador Rocha Fagundes, eu sou professor formador da disciplina de educação, educadores e educandos, tempos históricos, e no nosso encontro de hoje vamos fazer uma recapitulação das primeiras unidades, da unidade 1 à unidade 5, e tentar conversar com vocês, embora seja um pouquinho complicado imaginar vocês do outro lado, com sono, com mate, por isso mesmo trouxe o meu, para que a gente possa ter uma conversa informal, uma conversa descontraída, mas que permita fazer uma análise dessas primeiras unidades que nós estamos assistindo em aula. Bom, a primeira unidade tratava justamente sobre a importância da história, e quantas vezes vocês já devem estar se perguntando, qual é a finalidade de estudarmos história para um curso técnico como é o pró-funcionário. A história tem sua importância por trabalhar justamente com a memória, e a memória é o que nos dá a identidade. Se eu lembro quem sou, eu sei quem eu sou, e o mesmo acontece com uma nação. Necessitamos então identificar a nossa identidade, construir a nossa identidade nacional, que é justamente um dos principais eixos de discussão da nossa disciplina, como vocês vão perceber ao longo das outras aulas. As primeiras quatro unidades, vocês podem perceber no nosso slide, a primeira é para que estudar e compreender a educação por meio da história, a segunda educação construída pelos padres jesuítas, a Companhia de Jesus, a terceira unidade as aulas régeas e a educação dirigida pelo Marquês de Pombal, e a quarta unidade a família real portuguesa e educação das elites. O que nós vamos perceber em todas essas quatro unidades, que tratam justamente do período colonial, na época em que o Brasil é colônia, desde a chegada dos portugueses, até o momento em que, em 1822, é conquistada a independência do país, é que o modelo de educação pensada para a colônia era uma educação voltada para as elites. E quem eram estas elites? As elites eram aquelas justamente proprietárias de terras, uma elite branca, que ou era portuguesa, de nobreza portuguesa, ou estavam aqui já instalados há algum tempo, depois da chegada dos primeiros colonizadores, e que, portanto, mantinham a posse dessa terra, a posse de escravos e a posse do poder político. E esse poder político se traduzia na decisão de como se administraria a colônia, entre elas, a quem deveria ser oferecida instrução, a quem deveria ser oferecida educação. E durante todo esse período colonial, nós vamos notar que a educação sempre foi pensada para estas elites. Em que momento o país para para pensar na construção de uma educação voltada para a imensa maior parte de sua população? Isso é um processo ainda muito recente. Começou depois da República, um assunto que ainda vamos ver. Mas até o rompimento, até o momento em que o Brasil rompe com a metrópole Portugal e conquista sua independência, nós vamos notar que pouca coisa mudou. No slide onde apresenta a unidade 5, nós temos ali algo que chama bastante atenção. Pelo menos eu gostaria de discutir um pouco com vocês. A unidade 5 é a educação escolar nas províncias e a descentralização do ensino. Vocês vão notar que por esse slide, ao fundo, nós temos o quadro, o famoso quadro de Pedro Américo, que em algum momento vocês já devem ter visto. Esse quadro representa o grito do Ipiranga. No centro do quadro estaria Dom Pedro, em torno dele os dragões da independência, e este seria o momento em que o Brasil rompe, então, com a colônia Portugal e começa a construir uma história independente, uma história inseparada. Toma, então, suas decisões políticas. É interessante notar que nesse quadro, que aliás, essa cena nunca existiu, é uma cena imaginada por Pedro Américo, mas que representa esse momento de autonomia do país, em que quando Dom Pedro ergue a espada, e a partir daí teria dado o famoso grito do Ipiranga, nós vamos notar que no canto, o canto à esquerda, há um trabalhador conduzindo ali uma junta de bois. Mais ao fundo ainda, um tropeiro, aparentemente um tropeiro. O interessante dessa cena é que, talvez não com esse objetivo, mas acaba traduzindo exatamente o que aconteceu na nossa independência. É um movimento isolado, de um pequeno grupo elitista, que decide romper com a metrópole, mas a imensa maior parte da população está alheia a esse processo, não participa desse processo. A independência do Brasil, de 7 de setembro de 1822, ainda é um processo no qual precisamos construir a identidade nacional. Temos a data, que para muitos é apenas um feriado, mas não é uma data que nos remeta a uma identidade. A partir daqui, começamos a construir a nossa nação. O povo foi excluído desse processo. E veremos que com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, também não vamos ter um envolvimento popular. Agora, nos anos em que estamos vivendo, 2015, nós estamos vivendo um momento democrático onde há uma maior participação popular. E é nesse sentido que as aulas de história se fazem importantes. A construção dessa identidade, ela parte de cada cidadão. E nós, como funcionários de escola, temos um papel fundamental nessa construção de identidade, nessa construção de nação. Voltando ao slide. A independência, nós vamos notar, não trouxe nenhuma alteração social. Apesar de rompermos com a metrópole, o Brasil vai continuar latifundiário, isto é, a unidade de produção, a atividade econômica, ela está centrada na grande propriedade rural, na grande fazenda. Produtora de um único artigo de exportação, se no período colonial foi a cana-de-açúcar, agora, depois da independência, principalmente no segundo reinado, será o café. E essa grande fazenda será sustentada pela mão de obra escrava. Num primeiro momento, no início da colônia, os nativos, os indígenas. Num segundo momento, então, a mão de obra escrava africana. Bom, isso não muda com a independência. O Brasil vai continuar latifundiário, monocultor e escravista. Aqueles que já eram privilegiados, a elite branca que já era privilegiada no período colonial, vai continuar a ser privilegiada após a independência. Em termos políticos, o slide também mostra que continuamos uma monarquia. Se antes aqui estava a coroa portuguesa, na colônia, depois de ter fugido, como vocês viram nas aulas anteriores, das guerras napoleônicas, mesmo com a volta do rei de Portugal para a Europa, quem fica aqui é seu filho. E nós vamos manter a monarquia. O Brasil continua a ser uma monarquia hereditária. Se em Portugal o pai, no Brasil o filho. Então, até que ponto houve uma ruptura? A título de exemplo, só para que vocês tenham uma ideia, enquanto eu tomo aqui meu mate, em Pelotas, a cidade onde eu moro, e quem tem a possibilidade de visitar, sabe que nós temos um teatro, que é considerado o teatro mais antigo em operação do Brasil, no país, chamado Sete de Abril. E esse teatro tem esse nome justamente porque aqui era uma cidade de forte influência portuguesa. E quando tivemos a queda de Dom Pedro I, este que proclamou a nossa independência, ele vai deixar o trono em 7 de abril de 1831, para muitos cidadãos da cidade de Pelotas, esta era a verdadeira data de independência. Não o 7 de setembro, e sim o 7 de abril. Por muito tempo, no século XIX, se faziam manifestações, desfiles e comemorações no dia 7 de abril. O 7 de setembro vai ser instituído bem mais tarde. Então a história é uma construção, dependendo do momento se constrói as datas cívicas que hoje nós comemoramos. Naquela ocasião, a ruptura com a metrópole, a ruptura com a coroa, a nossa independência não passou de uma negociação em família. O pai, portanto, volta a Portugal, o filho fica com o Brasil. Também no slide temos ali um destaque para a economia, que continua igual, uma economia voltada para os interesses externos. Produzimos aqui para o mercado externo. Não havia, portanto, uma ideia de uma economia integrada, de desenvolvimento nacional. É dentro desse contexto que vamos começar a pensar, após a independência, vamos começar a pensar sobre como construir essa identidade e como isso passa pela educação. É lógico que o Brasil apresentava diferenças econômicas, sociais e culturais nas diversas regiões do país. Após a independência, e no slide onde vocês têm ali Brasil e Império, 1822 a 1889, temos ali o primeiro reinado e regências. O primeiro reinado é quando Dom Pedro I governa o país de 1822 até o momento de sua queda. Regência, de 1831 até 1840. Esse período foi um período bastante conturbado da política nacional. Nós vamos ter ali inúmeras revoltas provinciais. Na época, o que nós chamamos hoje de Estado eram províncias. E essas revoltas, elas poderiam ter provocado o surgimento de outros países de língua portuguesa. Vocês já devem ter notado que na América, na América do Sul, vários países falam o espanhol. E formaram repúblicas, diversas repúblicas, que hoje fazem, inclusive, fronteira com o Brasil. O Brasil, ao contrário, é um país único de língua portuguesa, de norte a sul. Mas tivemos, sim, no século XIX, a possibilidade de ter formado diversos países também de língua portuguesa. O Rio Grande do Sul, por exemplo, declarou-se uma república independente durante a Revolução Farroupilha. Por dez anos, existiu, portanto, uma república rio-grandense, capital em Piratini. Bom, não foi só apenas Piratini, mas esse é um exemplo que nós temos bem conhecimento, porque gostamos de comemorar muito mais o 20 de setembro do que exatamente o 7. Há uma identidade maior com a Revolução Farroupilha do que exatamente com a independência de 7 de setembro. Não foi diferente em outras regiões. Vamos ter, por exemplo, a Cabanagem no Pará, a Balaiá no Maranhão, a Sabinada na Bahia. Então, existiram várias revoltas, onde ali se questionou o modelo de país que nós iríamos ter após a independência. Como havia dito antes, não haviam ocorrido grandes modificações. Essas rebeliões, elas já contestam, por exemplo, a primeira Constituição do Brasil. A primeira Constituição foi feita em 1824 por Dom Pedro I. Num slide mais adiante, vou ter um esquema, vamos conseguir ver isso num esquema mais amplo, todo o século XIX, desde a independência até a proclamação da república. Há um outro slide que eu gostaria que vocês observassem também, que é sobre o Segundo Reinado. O Segundo Reinado é o período mais longo de governo, de um único governante, neste caso Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889. Ali eu destaquei o fato de ser o café o principal produto de exportação. E isso pode ser visto, inclusive, na bandeira do império naquele momento. Observem essa bandeira. Ela é muito semelhante à bandeira que nós temos hoje, a bandeira da república. Ali vocês têm o pano de fundo verde, o losango amarelo. Só que, ao contrário de hoje, da bandeira republicana, onde nós temos aquela esfera com uma costelação e aquela faixa dizendo ordem e progresso, havia no centro o símbolo do império. Neste caso, o império do Brasil. E ele é circundado por dois ramos, um de café e o outro de algodão, que eram os principais produtos e que deixava claro que o Brasil, mesmo com a independência no Segundo Reinado, dependia ainda de produtos agrícolas de agroexportação. O que nós vamos perceber também é que, ao longo desse período, as estruturas sociais não foram alteradas. Ao longo desse período, como eu falei para vocês, continuamos a ter uma elite detentora de terras e, por isso mesmo, detentora do poder econômico e político. O curioso também ainda, voltando ao exemplo da bandeira, vocês vão notar que, por muito tempo, nos foi dada a ideia de que o verde representaria as matas, o amarelo representaria a riqueza nacional, e depois ainda a esfera, o céu ou as riquezas associadas aos mares, as estrelas estariam representando os estados e o lema positivista, em voga no século XIX, em ordem e progresso. Essa é uma história que serve até a quinta série. Na verdade, o verde representa a dinastia de Bragança, portuguesa. O amarelo representa a dinastia de Borgonha, espanhola. E vocês sabem que havia uma união entre essas duas cortes quando veio para o Brasil Dom João VI. Ele era casado com uma espanhola. O losanglo, dentro da heráldica, que eram as tradições da Idade Média, de representar as famílias, o losanglo representa a mulher. Portanto, Dom João VI, que é o herdeiro do trono português, representado pela cor da dinastia de Bragança, o verde, unido à dinastia de Borgonha, espanhola, que era a mulher e, por isso mesmo, o losango. A esfera representa ali, na bandeira republicana, como estava a constelação do Brasil no dia 15 de novembro, no dia justamente da proclamação da República. E as estrelas representariam os estados, sendo que aquela que está acima da faixa, onde diz ordem e progresso, seria a estrela do Amapá, e não do Distrito Federal, porque este ainda não existia. A sede do governo, na época, era o Rio de Janeiro. E a faixa é justamente a linha do Equador. É o único estado que está acima da linha do Equador, o Amapá, e por isso ele estaria representado desta maneira. É uma forma simples de explicar a bandeira nacional, um dos principais ícones nacionais, mas e por que não fomos ensinados assim? Pelo que eu falava no início da nossa aula. A história, ela tem a ver com a memória, e memória tem a ver com a identidade. Nós ainda carecemos, nós como brasileiros, ainda precisamos construir a nossa identidade nacional. Os principais momentos da história política desse país, o povo esteve alijado, afastado desse processo. Bom, mesmo com a independência, nós vamos notar que é essa elite que comanda o país, e por isso mesmo decide os destinos das ações políticas, das ações públicas, e a educação continua a ser voltada para essa mesma elite. A mão de obra, aquela que está trabalhando e sustentando a economia desse país, o principal setor, como vocês viram, o setor agrícola, é essencialmente mão de obra escrava. E naturalmente, na visão dessa elite, escravo não precisa ser instruído. Ele precisa apenas ser orientado em suas tarefas. Bom, o que nós vamos notar também, observando agora assim, um slide onde ali tem um esquema, um grande resumão sobre o século XIX, é que esse período de império, desde a independência, em 1822, como vocês podem notar nesse slide, desde o início da nossa independência, até 1889, o Brasil foi uma monarquia. Tivemos dois reis, Dom Pedro I, e mais tarde, o chamado Dom Pedro II, no segundo reinado. Dom Pedro I será responsável por elaborar a primeira Constituição do país, a Constituição de 1824, onde, seguindo os preceitos liberais, vamos ter divisão de poder, executivo, legislativo e judiciário. A inovação que Dom Pedro vai criar é o poder considerado, então, a chave mestra de toda a política no império, chamado poder moderador. O poder moderador ficava acima dos demais poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. Estava na mão do imperador. Então, nós tínhamos um verniz liberal, ideias liberais, mas, na prática, quem detinha o poder, quem detinha a decisão, era Dom Pedro, através do poder moderador. Ele poderia destituir presidentes de província, ele poderia fechar o Congresso, a hora que bem entendesse. No segundo reinado, não será diferente. Dom Pedro II também se utiliza do poder moderador para conduzir a política como bem ele entende. O interessante é que, no segundo reinado, nós vamos ter uma situação política um pouco diferenciada. Além de Dom Pedro, vai existir também, neste caso, Dom Pedro II, todo um Congresso formado por um partido chamado Liberal. Então, temos o Partido Liberal e temos o Partido Conservador. Há um Congresso formado por dois partidos, e, tanto o Liberal quanto o Conservador, eles não apresentam diferenças ideológicas, disputam intensamente o poder entre si. No entanto, Liberal e Conservador representam a elite. E quem era a elite? Latifundiários, proprietários de terras e proprietários de escravos. É por isso que não vai haver grandes alterações sociais durante todo o segundo reinado. Não interessa a essa elite fazer grandes alterações. E a principal delas, qual seria? A questão da mão de obra. Por que será que a abolição da escravidão levou tanto tempo no Brasil? Porque, justamente, quem detém o poder político são aqueles que são proprietários de escravos e não têm interesse na abolição da escravidão. E, se tiverem interesse em relação à educação, à instrução, essa instrução será voltada a seus filhos, e não a imensa maior parte da população brasileira. Como um bom exemplo dessa situação, estão as leis abolicionistas. As leis que trataram de libertar a mão de obra. O que nós notamos é que, quando se trata de leis abolicionistas, é comum dizer que as leis aqui no Brasil eram para inglês ver. Por que esse termo, leis para inglês ver? Porque elas, na verdade, tratavam apenas de dar uma resposta para a Inglaterra. A Inglaterra, nessa época, potência industrial, era uma potência que pressionava o Brasil pelo fim do escravismo. O que pretendia a Inglaterra com isso? Ampliar seu mercado consumidor. A Inglaterra está num processo de industrialização, vocês sabem que a indústria produz em larga escala, produz de forma acelerada, enquanto maior a produção, é necessário também ampliar o consumo desse produto. Senão, o sistema para. E o que a Inglaterra faz? A Inglaterra começa a pressionar o Brasil para que acabe com a mão de obra escrava, para que venha abolir a escravidão. Pensando em tornar esse escravo consumidor, é uma forma de pensar. Alguém dirá, escravos não recebem salário, e se não recebem salário, não são consumidores. No entanto, não eram os escravos que a Inglaterra queria ver como consumidores. A Inglaterra sabe que os grandes latifundiários ganhavam imensos lucros vendendo café. E gastavam boa parte desses lucros repondo mão de obra, comprando mais escravos da África. O que a Inglaterra quer fazer é impedir que esses latifundiários gastem esse dinheiro comprando escravos. A Inglaterra quer fazer com que esses latifundiários comprem maquinário inglês, ferrovia inglês, produto inglês, ou se o dinheiro sobrar, invistam em bancos da Inglaterra. Então, a Inglaterra está mais interessada em liberar dinheiro, fazer com que os grandes proprietários tenham dinheiro de sobra para comprar os produtos ingleses. naturalmente, que isso vai beneficiar a população escrava. Porém, quem deveria decidir pela libertação dos escravos eram justamente os políticos brasileiros. E observem ali, no nosso esquema que nós temos aqui, leis abolicionistas, quais foram as leis que trataram da abolição. Destacamos ali a lei do Bill Aberdeen de 1845. É uma lei inglesa. Por essa lei, a Inglaterra se comprometia a combater o tráfico de navios negreiros da África para o Brasil, também chamado de navios tumbeiros. Diante dessa pressão inglesa, o Brasil resolve, então, adotar uma lei que ficou conhecida como a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, como vocês podem acompanhar no nosso slide. A Lei Eusébio de Queiroz não aboliu a escravidão, aboliu o tráfico. A partir de 1850, é proibido trazer trabalhadores escravizados do continente africano. É lógico que continuou a ocorrer tráfico clandestino, mas foi um duro golpe, sim, ao sistema escravista a Lei Eusébio de Queiroz. Em 1871, vamos ter a Lei do Ventre Livre. Falar das leis abolicionistas no Brasil é fazer uma dura crítica à forma de pensar dessas elites. Essa Lei do Ventre Livre, no mínimo, é uma lei de mau gosto. A partir dessa lei, estariam livres todas as crianças nascidas a partir de 1871. O detalhe é, quem é que registraria essas crianças? Quem detinha a posse delas eram seus senhores, que muitas vezes não tinham esse interesse. Mas mesmo que algumas dessas crianças viessem a ser beneficiadas, apenas elas seriam livres, seus pais não. além do mais, pela lei, até os 8 anos, essa criança ficaria sob tutela de sua mãe. Depois, passaria a tutela de um responsável, um tutor, que seria responsável pela educação, pela alimentação, desse futuro jovem livre. Aos 18 anos de idade, essa criança estaria, esse jovem, então, estaria com toda a condição de exercer seu direito com um homem ou mulher livre. O detalhe é que a lei dizia que a título de indenização, a título de indenização, o proprietário de escravos, que havia, portanto, agora se tornado o tutor de uma criança, beneficiada pela lei do ventre livre, poderia exigir que essa criança, ou esse jovem, agora de 18 anos, trabalhasse por ele para indenizá-lo pelos 10 anos que ele o sustentou. Em outras palavras, é uma nova forma de escravidão. Depois da lei do ventre livre, temos a lei do sexagenário. Estariam livres todos os escravos acima de 65 anos de idade. Outra lei de mau gosto. Quem está se libertando aqui? O escravo ou o proprietário desse escravo da inútil tarefa de alimentar e manter um ancião? Pior, esse senhor ou senhora que alcançasse 65 anos e por isso mesmo não estaria em condições de gozar de sua liberdade? Não recebeu instrução, é um analfabeto e ainda terá que disputar o mercado de trabalho com os imigrantes europeus, brancos, que estão chegando. É importante sempre destacar essa questão de etnia, não para estabelecer aqui uma disputa racista ou algo do gênero, mas entender como as condições históricas, econômicas e sociais relegaram a população de origem negra no Brasil a um segundo ou terceiro plano. Talvez as discussões que hoje girem em torno da questão de cotas sejam um grande avanço, embora polêmicas, para tentar corrigir essas distorções que foram feitas ao longo do tempo. Finalmente, a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, notem, um ano antes da proclamação da República. Apesar da liberdade concedida pela Lei Áurea de 1888, nós vamos notar que não houve nenhum tipo de preocupação por parte do Estado brasileiro de reciclar essa população que saía da escravidão e entrava agora na condição de homens e mulheres livres. Afinal de contas, a Lei Áurea se restringiu apenas a isso. Eram apenas dois artigos. Está decretada a liberdade dos escravos em todo o Império. Revogam-se quaisquer princípios em contrário. Um bilhete simples como este acaba com mais de 300 anos de escravidão, mas não acaba com as injustiças sociais. Para onde foram os escravos no dia 14 de maio de 1888? As leis trabalhistas vão surgir apenas com Vargas e eu estou falando da década de 3040 do século XX. Bom, é essa população que agora sai da condição de escravos que vai ser a população para a qual na virada do século XX, a República vai ter que olhar e pensar temos cidadãos, temos brasileiros. Quem é que pode ir às urnas votar e decidir pela escolha dos seus representantes? na primeira Constituição republicana se determina que cidadão no Brasil serão todos os homens, as mulheres estavam excluídas, então homens, adultos, na época se considerava adulto todo aquele homem acima de 21 anos de idade e alfabetizado. Para ser cidadão era necessário ser alfabetizado. Isso vai restringir, vai reduzir o número de eleitores a 2 ou 3% da população brasileira. Portanto, mostra que apesar das mudanças políticas que ocorreram com a independência e mais tarde a proclamação da República, outros mecanismos, outros instrumentos, a elite se utilizou para justamente deixar a imensa maior parte da população excluída desse processo. Portanto, a educação é uma conquista. A educação é uma conquista que a imensa maior parte da população, como eu digo sempre, deve manter, deve exigir. E a nossa preocupação nessas, nas nossas discussões em sala de aula é justamente fazer com que todos nós nos sintamos participativos, venhamos a ser educadores, venhamos a ser estimuladores do processo crítico, aonde essas conquistas elas sejam cada vez mais ampliadas. Eu tenho acompanhado as discussões que ocorrem nos fóruns e vejo que muitos de vocês têm essa consciência quando falam de que, por exemplo, simples, como o respeito, como a distribuição ou a atenção dada aos alunos é um princípio que deve ser levado para toda a cidadania, para todas, que vai se espalhar saindo da escola e indo até a casa dessas crianças. doenças. Eu quero me despedir de vocês, então, deixando essa mensagem de que até o presente momento, nessas aulas, nessas unidades, o que nós vimos é a construção de um Brasil colonial voltado para os interesses externos, voltado para atender aos interesses da metrópole, que com a independência isso não mudou e vai começar a mudar a partir do momento em que temos a proclamação da república, mas é um processo que ainda está em construção. A república é quando nós podemos decidir os destinos da ação do poder, da ação do Estado e isso está à nossa disposição, mas essa república ela teve momentos de retrocessos, ela teve um momento em que as garantias constitucionais, as liberdades democráticas, elas foram ameaçadas e por isso mesmo devemos manter essas conquistas. querem me despedir também, como sempre faço em aula, lendo alguns fragmentos de obras, de literatura, muitas vezes utiliza a poesia que nos ajudam a refletir. Trouxe aqui para vocês um livro de um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano. O livro é o livro dos abraços. Esse livro vocês encontram fácil em qualquer livraria e ele é um livro que tem apenas alguns pensamentos do autor, não é um livro contínuo, eu sempre recomendo porque afinal de contas ele traz algumas reflexões. E como tenho notado o envolvimento de vários alunos na nossa disciplina, deixo para vocês essa mensagem de Eduardo Galeano. A leitura vai ser um pouquinho truncada porque o texto está em espanhol, mas traduzindo simultaneamente a história é a seguinte. O mundo Um homem do povo de Neguá na costa da Colômbia teve a chance de subir até o alto do céu. Quando regressou de lá disse que havia contemplado desde lá de cima a vida humana e disse que somos um mar de foguinhos. O mundo é isso, revelou um montão de gente, um mar de pequenos fogos. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as demais. Não existe um fogo igual ao outro. Há fogos grandes e fogos pequenos, fogos de todas as cores. Existe gente de fogo sereno que nem se dá conta do vento e tem gente de fogo louco que enche o ar de faíscas. Alguns fogos, fogos bobos, não iluminam e nem queimam, mas há outros que ardem a vida com tanta vontade que não se pode olhar sem piscar e quem se acerca deles se incendeia. Sejam, portanto, esses fogos que incendeia os demais. Tenham um ótimo dia. Tchau. 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 Tchau.